Música Coloca o dia de hoje O dia? Isso, escreve aí dia Gustavo nasceu cego, mas isso não impede que ele estude Ele é um dos cerca de 500 alunos com deficiência Matriculados na rede municipal de ensino de Florianópolis Duas tardes por semana, fora do horário de aula Ele é atendido nesta sala, multimeios Ele vai às aulas pela manhã Quando estuda em uma classe regular E participa das mesmas atividades De seus colegas sem deficiência E esse ano, como é que está o uso da máquina Lá na sala de aula? Tá bom Como assim tá bom? Tá bem, tô escrevendo bem, né O que os professores dizem O papel da professora aqui é fazer a mediação Entre o aluno e os conteúdos O atendimento é de acordo com a deficiência De cada criança O AEE, o atendimento educacional especializado Que é oferecido na sala multimeios Ele, no contraturno, ele não é um reforço É um atendimento que busca complementar Que busca mediar o que é oferecido em sala de aula O aluno em sala de aula sozinho Ele não dá conta É necessário que a gente produza materiais Que a gente oriente o professor Que a gente oriente a família Que faça alguns encaminhamentos Parcerias com saúde Com instituições parceiras Como a SIC A APAI E outras instituições especializadas Para que realmente essa inclusão aconteça Esse material Você trata com os professores da classe O que é necessário fazer para os alunos Que estão na educação especial? Isso Tudo que é produzido aqui na sala multimeios É antecipado antes Pelos professores da sala Os professores nos passam Das disciplinas Os nossos alunos com cegueira Dois alunos que nós temos aqui na Donícia Eles estão nos anos finais E nos anos finais existem muitas disciplinas Então esses professores De cada disciplina Eles passam antecipadamente o material para a gente Tanto para mim quanto para a minha colega Nós trabalhamos em dupla Para que a gente transcreva para o braile Ou vice-versa Florianópolis segue a perspectiva inclusiva Da educação especial Prevista na política nacional do MEC A rede municipal oferece o atendimento aos alunos Com deficiência No chamado contraturno Em 22 centros Mas essas crianças Preventam as mesmas aulas Que os alunos sem deficiência A educação especial Com o advento da inclusão escolar Ela tem um novo conceito Consequentemente ela tem novas práticas Até principalmente no Brasil Até início dos anos 2000 A educação especial Era uma modalidade substitutiva Do ensino regular Ou seja Ela escolarizava crianças com deficiência Em espaços segregados Ou até mesmo na escola regular Se responsabilizando pela escolarização Dessas crianças Com o advento da inclusão De 2000 para cá A educação especial Ela passa a ser complementar Não mais substitutiva Porque a responsabilidade De escolarização De toda e qualquer criança É do ensino regular Da sala de aula comum Mas a educação especial Ela não deixou de existir Ela foi ressignificada Então o ensino regular Tem a responsabilidade De escolarizar essas crianças E a educação especial É a modalidade que busca Serviços Recursos E estratégias de acessibilidade Para os estudantes com deficiência A rede estadual de ensino Adota um modelo diferente Para a educação especial Os pais podem escolher Entre matricular o filho com deficiência Numa escola regular Ou num serviço especial Oferecido pelo Estado Márcia preferiu encaminhar a filha Para o serviço de atendimento Educacional especializado E quando Quando ela fez seis anos Teve que ir para a escola regular Eu fui conhecer Uma escola municipal Acredito que é municipal Na minha rua Mas não gostei Fiquei muito insegura Pela estrutura que ela oferece Mas ela oferece Ela oferece A sala de educação especial É maravilhosa Tem todos os Tem computador Tem Os professores também são ótimos O problema é a estrutura física Do colégio Que não oferece Não oferece tranquilidade Minha filha ia ter que ser trocada Numa maca super alta Na realidade Eu acho que Para uma escola regular Quem ganha mais É a criança normal Que aprende a conhecer Esse lado das deficiências Mas a estrutura em si Eu acho um pouco precária Aí me ofereceram A assistente social da fundação Me ofereceu Já que a minha filha Tem Deficiência mental severa Ela me ofereceu Uma vaga Dentro dessa Dessa escola aqui Que é o Senap Que são crianças Apenas para crianças Com deficiências Um pouco mais Severas E Eu achei muito importante Foi uma luz que apareceu Para mim Porque eu não sabia o que fazer Com a minha filha Numa escola regular Estava muito Muito triste Aí quando me ofereceram Essa vaga Foi uma luz que apareceu A fundação catarinense É responsável pela aplicação Nas escolas da rede pública Do estado Da política estadual De educação especial A política do estado Ela foi implantada Em 2006 Logo após o presidente Da fundação Ter constituído Uma comissão Para pensar Os rumos Da educação especial No estado de Santa Catarina Essa política Ela foi implantada Na perspectiva Da educação inclusiva Mas Abria Um precedente Uma possibilidade Para que as crianças Em idade escolar Crianças e adolescentes Em idade escolar Que tivessem Severos comprometimentos Pudesse frequentar Exclusivamente Instituições especializadas A política do ministério Foi deflagrada Dois anos depois Só em 2008 E ela é chamada De política De educação especial Na perspectiva Da educação inclusiva E ela não abre Precedentes nenhum Ou seja Todas as crianças E adolescentes Em idade escolar Devem obrigatoriamente Frequentar escolas comuns Nós vamos mostrar Uma criança Que é atendida Aqui Por que ela é atendida E como é que funciona A fundação tem caráter Deliberativo Ela nasce em 1968 E onde No momento No qual Praticamente Inexistiam políticas públicas Voltadas às pessoas Com deficiência Praticamente Inexistiam Não Não existiam Políticas públicas Voltadas As pessoas Com deficiência Então a fundação Nesse contexto Ela foi desenvolvendo Ações Tanto de educação Quanto de saúde Quanto de assistência Como desenvolvimento De tecnologias E etc A partir da constituição De 88 A própria constituição Determina A Políticas setoriais E essas políticas Setoriais Acabam Tendo braços Referentes Às pessoas Com deficiência Então hoje Nós temos a rede De cuidados A pessoa com deficiência No sistema único De saúde Nós temos A tipificação Dos serviços Socio-assistenciais Voltados Também Algumas ações Alguns mecanismos Voltados Às pessoas Com deficiência E nós temos Política de educação Especial Também Voltado Ao ensino regular E aquela Que são realizadas Aquelas ações Que são realizadas Em instituições Especializadas Eu gostaria De esclarecer Que a fundação De acordo Até com a reforma Administrativa Do estado De 2007 Ela tem um caráter Propositivo Deliberativo Ou seja Ela define E coordena A política E as instituições Conveniadas Com a fundação São os executores Dessa política Nesta escola Particular As crianças Com deficiência Frequentam As salas regulares O atendimento Especializado Fica sob a responsabilidade Da família A gente tem Todos os alunos Que nos procuram Conhecê-los Saber das características Individuais De cada um Das necessidades Que venham a ter E eles são Matriculados Na turma A qual Atendem A idade deles E os atendimentos Específicos Que cada criança Vem a ter É feito Em parceria Com a família Nos profissionais Específicos Fora da sala Fora da escola Não é A escola Em termos de Prestação De serviço O atendimento É A política De atendimento É essa Prestar A aprendizagem Formal O que é Específico Que é A exigência De cada indivíduo Eles Buscam Fora escola Giovana Foi matriculada Este ano Nessa escola A mãe da menina Conta que já sentiu A diferença No desenvolvimento Da filha Que antes Não frequentava Uma escola regular Qual a principal Diferença Entre as duas Formas de educação Que a senhora Como mãe sente Eu sinto assim Que a Giovana Na escola regular Ela se sente Mais entrosada Ela se sente Ela faz parte Do grupo Ela se sente Melhor Porque quando Ela estava Numa escola Onde era só Para crianças Com deficiência E a Giovana Nesta época Meio que regredia Um pouco até Porque ela via As outras crianças Crianças com paralisia cerebral Que gatinhavam Que Uma dificuldade Na locomoção E a Giovana Já estava começando A caminhar Já caminhava E nesse período Ela começou A regredir Começou também A sentar no chão A crescer A locomover Só sentada A gatinha E isso tudo Foi meio que Um atraso No processo De E hoje Como é que ela está? O que a senhora notou Assim de diferença? Eu noto que ela busca Ela busca mais as coisas Ela vê o colega Fazendo Ela também Em casa Também se mostra De querer fazer As coisas É uma forma De Se o colega Faz Ela também Tem que Ela pode fazer Ela pode conseguir fazer Isaac estuda Na mesma escola Ele nasceu Com um problema Na coluna Que reduziu A capacidade De locomoção Mas na hora De brincar Com os colegas Isso não faz diferença Os pais Sempre fizeram questão De ver o menino assim Sem tratamento Diferenciado Ele sempre foi Na verdade sim Nós E a família A gente sempre tratou ele A criança A deficiência É uma característica Do Isaac Nós nunca vimos A deficiência Primeira A gente sempre viu ele Enquanto criança Tendo a característica De ser um cadeirante Vocês consideram Que o sistema De educação Vocês experimentaram Os dois sistemas O privado E o público Também veem a criança Com deficiência Desta forma Em alguns momentos Não Inclusive no começo Assim Quando ele entrou Aqui na escola Eu senti Essa Meio Essa questão Assim dele Não ser visto Enquanto Isaac E sim Enquanto deficiente Né Assim Nas primeiras Nas primeiras semanas Então pra mim Também Foi complicado Essa E ele percebe isso Percebeu Ele Ele se percebeu Ele não deixou Transparecer Pra nós Em casa Assim Ele foi bem Ele consegue Resolver As situações Bem Ele vai criando Assim Estratégias E aí ele vai Entrando devagarinho Né No futebol Os amigos No começo Não deixavam ele jogar Né Pensavam Ele é muleta Ele usa muleta Como é que ele vai jogar bola Como é que ele vai chutar Enfim Outros diziam Ele tem vantagem Porque ele tem quatro pernas Né Porque daí ele chuta tanto Faz Ele chuta tanto com o pé Quanto com a muleta Mas hoje eu já vejo Que ele é bem Assim Joga com as crianças Ele chama Claro que sempre tem A questão Que a gente sempre fala Pra ele Filho Você não é um jogador Futebol Igual os teus colegas Né Tem a dificuldade Tem a locomoção Enfim Futebol Futebol Futebol